Olá, tudo bem? Eu vim fazer um Unbox de um flash que eu peguei da Godox. Como eu havia postado um vídeo anterior, eu troquei o meu equipamento, eu trabalhava com o Nikon, aí eu decidi trabalhar com o Sony, aí estou nessa fase de troca de equipamento, eu usei o flash da Nikon em alguns eventos na própria câmera da Sony, aí eu preferi pegar algum flash específico para a linha da Sony. Como os flash da Sony tem um valor um pouquinho elevado, então decidi pegar alguma outra marca que funcione na câmera da Sony. Fiquei em algumas dúvidas, passei algum tempo pesquisando qual seria a melhor marca, então decidi pegar a Godox. Peguei o modelo DTT 685S, que é específico para a Sony. Ainda não testei, espero fazer algum teste, algum evento, algum ensaio, mas por enquanto ainda não realizei. Possivelmente, após utilizar essa marca, eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre qual foi a experiência e o meu feedback positivo ou negativo, se vale a pena ou não utilizar outro modelo Palarelo, que não seja diretamente da marca da Sony. Então, comprei essa mercadoria no Mercador Livre, peguei 630, mais ou menos essa faixa. Como havia falado, os flash da Sony tem um valor um pouquinho mais elevado, na média de 2000 ou um pouquinho mais que 2000. Aí, eu vendi. Eu havia vendido o meu flash da Nikon, aí eu decidi pegar esse daqui para fazer um teste, para experimentar, para ver se vale a pena ou não vale a pena. Então, vou abrir agora e ver o que vem nesse modelo aqui. Aqui vem tipo, ele vem uma case, vem uns manuais, eu acho que tem, tá tudo em chinês, possivelmente acho que em inglês, não sei se deve ter em português, acho que não tem em português. Dá para dar uma olhada bem calmo para ver se tem alguma coisa diferente, aprender como ele funciona bem. Deixa eu ver o que veio mais... Veio um outro papelzinho aqui. E uma etiqueta aqui que eu não sei o que é. Vamos ver a case. Exatamente. Ahn... Probabilmente ele vem embalado num buraco tipozinho pequeno, Ahn... Ele é... Ele não chega a ser tão leve, mas também não chega a ser um pesado. Ahn... Eu usava a da Nikon, Eu sempre, quando eu trabalhava com o flash da Nikon, era... Esse B700, eu acho que ele é um pouquinho mais pesadinho que aquele modelo que usava. Vamos ver aqui, bateu, vamos ver aqui mais alguma coisa, veio esse treco aqui pra deixar o pé e mais nada na case, pode ver que ele tá novo ainda, tem esse plástico aqui que dá pra retirar já, não tem mais necessidade de deixar ele aqui, sendo que já vão ser usado, ele tem, não sei se dá pra ver, tem umas entradas aqui, eu não vi muito bem pra que que funciona elas, eu sei que essa daqui é uma entrada USB, que é pra atualizar o firmware do flash, ele funciona com pilhas, eu vou fazer uma pausa no vídeo pra pegar as uma hora depois Eu particularmente uso essas pilhas aqui da Sony, usei três modelos de pilhas, mas aquela que mais me chamou a atenção é essas daqui, pra mim elas são muito boas, um jogo dura praticamente um evento inteiro, preciso fazer trocas, então pra quem tá buscando uma pilha boa, eu indico essa daqui da Sony, vale muito a pena, usei outras da Multilaser, uma outra marca que agora não me lembro de cabeça, mas ela não vale, não vale a pena, essa aqui vale muito a pena, vamos colocar aqui pra testar ele, ver como funciona. Infelizmente eu queria fazer junto com a câmera da Sony, mas acabei esquecendo as baterias da câmera da Nicole, aí eu não podia gravar, aí eu tô gravando com a câmera da Sony, então eu não vou conseguir botar ele na câmera por enquanto, mas aí no próximo vídeo, depois que eu testar realmente esse daqui, esse flash aqui, ver se vale a pena ou não, eu vou fazer com a câmera da Sony. Ele vem com engatezinho de proteção, eu acho que é muito bom porque como o flash da Sony é bem diferente do da Nicole e da Canon, eles tem uns contatos, são uns fiozinhos bem, digamos, sensíveis, então isso aqui vale muito a pena deixar guardado, toda vez que for guardado na mochila ou no case, aí tu coloca pra evitar que estrague esses contatos aqui e não tem que mandar um flash pro conserto. Uma coisa que eu vi que eu não gostei muito é esse engate aqui ó, particularmente eu não gosto muito desse sistema de rosca, eu prefiro o sistema da, que é a chavezinha, tu aperta e ele já fica automaticamente preso sem precisar rosquear e desrosquear. Uma coisa que eu já, eu tinha visto, tinha experimentado antes de fazer esse vídeo aqui, eu coloquei na câmera da Sony, o que eu achei? Eu achei ele um pouco ruim pra conectar ali, meio que dá uma tricadinha, dá uma forçada pra ele entrar dentro da sapata da câmera, mas não é uma coisa que vai dizer ó, vai estragar. E outra coisa que eu achei meio ruim é o movimento aqui, ele é um pouquinho mais dura que é até tranquilo. É duro, mas não é difícil de girar. Mas quando gira, pessoalmente aqui é muito duro. Tem que fazer muita força. Não sei se é por causa que tá novo ainda, não sei se com o tempo ele vai ficar mais leve pra fazer esse movimento, mas eu achei que é muito duro. Essas são duas coisas que eu vi que são negativas nesse flash. É essa rosca aqui, que é, particularmente eu não gosto, e a dureza pra girar a parte de cima. Mas o resto é bem tranquilo aqui, tem a... esse negócio aqui que praticamente não usa pra nada, só pra talvez rebater. Muita gente gosta pra rebater a luz, mas não tem muita diferença. diferença. Eu vou ligar agora pra ver o que que... aqui ó, aqui ó tá... esse câmera tem umas funções aqui que por enquanto eu não... não aprendi muito bem a mexer nele. Eu vou... ver como ele funciona, se tem alguma coisa diferente. Os comandos dele é bem diferente do que os comandos da... da Nicole, então particularmente eu não tô acostumado. Mas ele é quase uma... imitação do flash da Canon. Agora não vou dizer qual o modelo, mas ele é bem parecido. Acho que é o 600 da Canon, não vou saber dizer. ele tem umas funções legais aqui... de zoom, TTL... ele tem sistema de rádio que eu... particularmente é uma coisa que me chamou a atenção pra eu comprar eles. Ele tem comunicação com outro flash. Se tu tiver dois flash da... da Kodox, ele vai se comunicar entre si. até pela questão do rádio. Se tu tiver um rádio e botar na câmera... ele vai fazer a comunicação. Não precisa ter tipo aquele negócio de... transmissor e receptor. Só tendo o receptor ele vai comunicar... vai interagir bem. Até... eu pretendo... eu pretendo comprar... com o tempo... acho que é o Tanger da... na Kodox. Acho que é o modelo X1T, se não me engano. Ou XT1. Pra fazer o teste com esse flash. E, proximamente, se eu gostar bem desse modelo, eu vou comprar mais um. Porque o preço vale muito a pena. com dois mil, tu vai comprar dois desse. Mas o rádio... do que tu compraria um flash da Sony mesmo. A ideia desse vídeo não é mostrar muito a questão técnica. Porque até eu não aprendi muito bem a mexer nele. Eu quero pegar mais... a banha dele. E, proximamente, eu vou dar um feedback. Como eu havia falado antes. Mas ele é bem interessante. Tipo, ele tem outras opções aqui. Manual. Automático. TPL. A ideia do vídeo. Eu vou mostrar abrindo ele na própria caixa. Eu acredito que é um investimento que vale a pena. Pra quem não funciona na própria caixa aqui. Eu acredito que é um investimento que vale muito a pena. E... Espero ter bons resultados com ele. Aqui dá pra ver que tipo ele dispara. Ótico. Acho que não tem mais o que. Tem umas funções aqui que... Eu quero fazer a atualização dele no... No firmware. Eu quero fazer a atualização dele no firmware. Pra ver se... Muda alguma coisa. Mas eu acredito que não... Não só vai corrigir a goirinha de repente. Mas não... Nada demais. Mas é isso aí. Vamos desligar ele aqui. Mas é... Por enquanto. Acho que é essa a ideia mesmo de vídeo. Mostrar. A minha experiência na compra. Eu comprei no Mercado Livre. Chegou uma semana. Ótimo. Quem quiser... Perguntar qual o Azure que eu comprei. Eu posso mandar o link pra... Pessoalmente. Pra cada um depois. É... E é isso. Por enquanto. Quem gostou do vídeo. Curte aí. Se tem alguma... Sugestão. Alguma pergunta. Pode mandar aí nos comentários. E aproveite e se inscreva no canal. O canal... Tá praticamente começando. Fiz um ou dois vídeos. Tenho outros vídeos de drone. Mas... A ideia mesmo é... Seguir nessa linha de fotografia. Até futuramente fazer alguns vídeos. Dando algumas dicas de iluminação. De produção. De composição. E também... Me segue ali nas redes sociais. Na página do Facebook. No Instagram. E qualquer coisa. Pode vir falar comigo. Que nós... Podemos trocar umas ideias. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.